De olho em uma oportunidade de crescer na carreira, esta bancária de Brasília não parou de estudar e investe em sua qualificação profissional. O último curso foi sobre análise de investimentos, feito online pela Escola do Trabalhador. Um conhecimento a mais para o currículo da bancária. Eu achei o curso muito tranquilo para a gente fazer sozinho, até mesmo sem ajuda, de ter que ligar no suporte operacional, de ter que estar buscando, porque o site é bem didático, bem fácil de você manusear. As avaliações, módulo a módulo, dentro do curso de 48 horas, a prova final, é tudo muito tranquilo. Eu achei bem fácil mesmo, qualquer pessoa consegue. Assim como a Charles, mais de 80 mil pessoas foram qualificadas pela Escola do Trabalhador nos últimos 10 meses. Criada pelo Ministério do Trabalho no ano passado, a escola já recebeu quase 550 mil matrículas. As aulas são gratuitas, feitas à distância e focadas no mercado de trabalho brasileiro. A duração média dos cursos é de 40 horas e não é preciso ter escolaridade mínima para se inscrever. Todo o processo funciona pela internet. Na plataforma online da Escola do Trabalhador estão disponíveis 24 cursos. O conteúdo é elaborado pela Universidade de Brasília, que também oferece os certificados. Os novos cursos lançados têm estratégias de gamificação, eles têm mais vídeos disponibilizados. Os conteúdos mesclam histórias, desenho em quadrinhos, objetos de aprendizagem, vídeos e atividades de verificação da aprendizagem. Qualquer pessoa em busca de qualificação profissional pode buscar a Escola do Trabalhador. Mas o público-alvo da iniciativa são as pessoas desempregadas e que recebem o seguro-desemprego do Ministério do Trabalho. Dos mais de 357 mil alunos cadastrados na escola, cerca de 65% estão fora do mercado de trabalho. A qualificação pode ser o que faltava para conquistar uma vaga. É uma grande oportunidade hoje no país. É uma das únicas plataformas que a gente tem online, 100% online, gratuita, realmente voltada para inserção. Porque a gente casa os cursos com a demanda do mercado de trabalho. A gente quer garantir realmente a empregabilidade desse trabalhador. A pessoa que está abrindo a oferta, ela vai olhar o seu currículo. Ela vai ver o empenho daquela pessoa em estar atualizada, em estar se qualificando, em estar em dia com as informações, com as novidades do mercado, do mundo tecnológico. O mercado está exigindo muito. Ele está muito competitivo. Então, você tem que se preparar melhor. Você tem que se qualificar dia a dia. Todo momento você tem que estar atualizando o seu conhecimento. E é uma grande oportunidade para que você faça isso sem ter nenhuma despesa. É totalmente gratuito. E eu acredito que é muito válido. Muito válido. Para mim, foi muito válido.